O dia alegre que aceitei Jesus e nele a salvação O gozo deste coração eu mais e mais publicarei Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti Jesus ensina a vigiar e sempre confiante orar Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti Contempla a grande explicação, pertenço agora ao meu Senhor Chamou minha voz, o meu amor e nele achei real perdão Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti Jesus ensina a vigiar e confiado nele orar Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti O dia em que me converti